Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Rádio e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós iremos falar de alguns jogos que mal saíram esse ano e já estão praticamente falecendo ou começaram a sua rota de falecimento. Pois é, jogos aí que acabaram de lançar mesmo, a grande maioria saiu aí esse ano, só que o número de jogadores está caindo. Você vê pessoas reportando que fica esperando às vezes partida, no caso de jogos online, ou simplesmente alguns relatórios mostram ou problemas do jogo, ou realmente a player base indo embora, indo jogar outra coisa, saindo aos montes e muito rápido. Então antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, puxa uma cansa aqui do nosso lado e vem comigo para o vídeo. Nós vamos começar aqui com o bonitão, entre aspas, Battlefield 2042. Não tão bonitão assim porque é um jogo que saiu com diversos problemas, né? E eu já vou comentar sobre eles aqui. O que acontece é que o Battlefield chegou ali ao pico de 100 mil pessoas jogando e decaiu absurdos a chegar em momentos de bater 10 mil pessoas, 13 mil pessoas. Um número extremamente baixo para um jogo como Battlefield, um dos títulos principais de Battlefield, que é um título extremamente famoso. Claro que essas visões aqui são apenas que a gente tem dados na Steam, óbvio que esse número aumenta se a gente for juntar o número de jogadores e console, mas a gente consegue ver a queda bizonha de jogadores, né? Na imagem talvez vocês estejam vendo aí que o pico está de 40 mil jogadores, mas é porque ele está com o fim de semana gratuito, por isso que a player base dele subiu absurdamente. Obviamente a galera vai testar, vai pegar para jogar, mas esse número vai tender a cair quando esse final de semana passar porque vai sair da gratuidade, né? O jogo não vai estar mais gratuito durante esse fim de semana. E, né, cara, o número de 10 pessoas, um jogo que lançou agora, basicamente, é muito baixo, é um Battlefield, né, cara? E por que que isso aconteceu, bem? Porque o Battlefield 2042 é um jogo mal feito. O jogo teve diversos problemas de desenvolvimento, trocou ali, assim, um Battle Royale, depois trocou para virar um Battlefield clássico. E aí quando saiu, mano, o negócio é vergonhoso, você vê ali o avião, baixa nas coisas e não destrói, parece, sei lá, um joguinho de aqueles Lego de brinquedo. É muito esquisito, cara. Vários problemas, tipo, sem leaderboards, você não poder, tipo, espiar de lado. Tem muita coisa que isso daí já vinha em vários Battlefields e foi capado. Por quê? Porque eles apressaram o desenvolvimento. Nos relatórios eles falam que, basicamente, muito tempo foi perdido otimizando o jogo por causa de pandemia e tal. Eles usam aquela Frostbite, aquela Angel lá que já vive dando trabalho pela EA. Então eles tiveram que aperfeiçoar o jogo, deixar o jogo funcionar redondo, otimizado, a tempo para lançar. E nesse tempo perdido de otimização do jogo, as features que eram para ser colocadas, né, que já vinham em outros Battlefields, simplesmente foram embora. Tipo, não tinha. Então o cara realmente pega um jogo e o jogo está totalmente capado em relação aos outros Battlefields. Então por que você vai jogar isso aqui se você tem os outros Battlefields aí bem melhores, né? Então é isso. E aí o reflexo disso mostra, né? O jogo já está ficando de graça, um fim de semana gratuito e entrando em promoção. Porque não está legal. Realmente os jogadores não estão legais, então estão tentando puxar o máximo de jogadores que conseguirem. Acho que não vai dar certo. Tem que melhorar o jogo para isso dar certo. Em sequência aqui nós temos o Outriders. Esse jogo aí lançado pela Square Enix. Um jogo de looter shooter que, inicialmente, ele foi bem hypado pela galera, né? O que reflete nos seus números iniciais, onde ele bateu o número de 40 e poucos jogadores jogando. Bateu até 125 mil jogadores jogando na Steam no pico, né? Mas foi chegando, tipo, ele lançou em abril. Foi chegando aí, setembro, outubro, ele tinha menos de mil jogadores online. Então, tinha muito pouca gente jogando. O que aconteceu? Bem, muita gente reclamou do lançamento extremamente conturbado desse jogo. Onde era quase impossível jogar o servidor. Era um caos, era uma bagunça, né? O problema dos bonecos ficando na tela. Nossa, era terrível. Mas, isso daí não foi suficiente para depois os jogadores irem entrando. O jogo não conseguiu segurar os jogadores no hype inicial que ele teve, né? Foi extremamente aí mal visto de primeiro momento. E o jogo só decaiu em players, né? Chegando aí a menos de mil. Agora, durante novembro e dezembro, ele aumentou de novo um pouco o número de jogadores. Foi para 3, 4 mil. Mas isso devido ao New Horizons, que saiu um conteúdo novo do jogo, tá? Mas vamos ver se isso aí vai se manter ou se vai cair. A tendência é novamente cair. Mas tem jogos que realmente eles começam falecendo muito. E depois, do nada, eles vão e viram o jogo, né? Tipo, Rocket League vira um jogo e vira um negócio extremamente famoso. Mas, por enquanto, ainda está em estado de falecimento. Nós temos aqui aquele jogo de queimada, o Knockout City. Esse jogo, ele chegou a fazer bastante sucesso no seu lançamento, porque ele ficou de graça ali nos dias iniciais, já para apresentar para os jogadores. O jogo bombou por causa disso. Só que ele não está segurando muito os players. Na Steam, cara, tem 88 pessoas jogando. Tudo bem que as pessoas não jogam só na Steam ele, mas é um número baixo. Mas por que ele tem tão poucos jogadores? Ele perdeu tantos jogadores assim. Na verdade, ele nem começou com tantos jogadores assim na Steam. Por quê? Porque eu não sei de fato. O jogo não é tão ruim assim. É um jogo de queimada e multiplayer massivo. Talvez seja porque a galera já está saturada de jogos assim, né? Tipo, tem Fortnite para o BG já para competir. A galera vai dar uma jogadinha para ver como é que está. E depois simplesmente vai embora desses jogos. Então, é bem difícil mais que ele seja diferentão aí. O Knockout City é bem diferente. É muito difícil segurar os players que já estão acostumados com aqueles jogos ali. E esse aqui parece um jogo que realmente tentava puxar um pouco do público do Fortnite. Tanto pelos gráficos ali e pela jogabilidade. Mas, aparentemente, ele não conseguiu. Hoje você já vê relatos. No início, o lançamento fala que eles bateram 5 milhões de jogadores. Mas hoje você já vê relatos aí de jogadores falando que demora. E contra a partida, dependendo da plataforma. Ficou lá esperando na fila, dependendo do modo de jogo. Então, realmente, é o jogo que está perdendo bastante. E você quase não ouve mais falar dele, cara. Ninguém fala muito desse jogo mais. É incrível, né? Mas, é isso. E o jogo até parece bem divertidinho, sabe? Mas, infelizmente, está falecido. Está falecido. Outro jogo que é bom, né? E teve uma hype. Só que acho que o problema dele foi esse. Ele teve uma hype absurda. E, do nada, começou a cair e perder muitos jogadores. É o Splitgate. Splitgate era ali o chamado Halo quando se encontra com o Portal. Pois é. Um jogo extremamente legal. Até com uma jogabilidade tão diferente. Você tinha ali o combate em primeira pessoa. Com os modos de jogo. Só que você tinha essa adição especial. Que eram os portais ali dentro do jogo. Que davam um charme a mais para adicionar o portal. Inclusive, os tiros ali. Entravam no portal. Saíam pelo outro. Podendo acertar pessoas. Ou podendo acertar até a si próprio. Uma mecânica extremamente divertida para o jogo. E, de fato, o jogo é divertido. Ele teve um charmatriz muito bom ali de número de jogadores. Ele bateu 67 mil jogadores jogando lá. 30 e poucos mil jogando um pouco regularmente. Mas o jogo simplesmente começou a apresentar uma queda livre, cara. Tipo, no mês seguinte já não tinha nem metade daqueles jogadores. E depois o negócio foi simplesmente caindo. Hoje a gente tem, por exemplo, agora na Steam. Tem 1.800 pessoas jogando o jogo. Então, caiu demais. Ele perdeu muitos jogadores. E, assim, não sei se tem um motivo plausível. Acho que a galera simplesmente enjoou. Foi uma hype rápida. Que foi, muitos jogos têm isso, né? Eles batem aquela hype gigante. E, buf, despenca de jogadores. Pode ser algo parecido que aconteceu aqui. É o fato que ele realmente está falecendo aí com os jogadores. Talvez precise de uma atualização, coisas novas. Eu não sei como é que está os lançamentos de atualização desse jogo. Mas pode ser também isso aí que não está segurando jogadores por muito tempo. E nós temos aqui um jogo assim. Eu posso até considerar ele como meio que uma menção honrosa. Que é o New World. Por quê? Esse jogo, ele perdeu muito. E está perdendo muitos jogadores. Só que, ele tinha tantos jogadores. Que ele ainda, mesmo perdendo todos esses jogadores. Ele ainda nos jogos mais jogados da Steam. Então, assim. A gente pode considerar que ele está morrendo. Porque ele está perdendo muito. Só que não se sabe se em algum momento isso vai se estabilizar. Por exemplo, se estabilizar agora. Na quantidade de jogadores que ele tem. Ele ainda vai ser o dos jogos mais jogados da Steam. Então, acho que não poderia falar que ele faleceu. Então, está intermediário. O jogo está falecendo. Mas que pode ainda não falecer. Inclusive, pode ser um daqueles jogos que você dá aquela reviravolta. O New World, ele foi muito hypado no seu lançamento. O MMO. E fazia tempo que eu não via tanto hype para um MMO. E era um MMO da Amazon. O jogo era bonito. Tinha PvE. Tinha bastante foco em PvP com facções. O que chamou bastante atenção também. Que é o negócio de Ordem e Aliança. Que a gente tem no WoW. E me chamou muita atenção. Tanto que o jogo, cara. Ele foi absurdamente. Ele foi um sucesso, eu poderia dizer. Porque ele bateu 913 mil jogadores. Embora o New World não seja um jogo caro. Ele vendeu. Ele é pago. Então, ele vendeu bastante no seu lançamento. Que garantiu uma grana para os desenvolvedores. Se ele morresse agora. Eu acho que ele estaria no lucro, sabe? É a visão que eu tenho. Enfim. Esses 913 mil jogadores. No mês seguinte. Se converteram. Aí. A 67%. Cara. A menos. Ele perdeu 67% dos seus jogadores. E agora. A gente tem a média de 90 e poucos mil. A 100 mil jogadores online. Então, ou seja. Da player base inicial do jogo. Apenas 10% estão jogando agora. Quase 10%. Pouco mais de 10%. Né. Estão jogando agora. Então, assim. Qualquer jogo, né. Você perder 90% do seu pico de jogadores. É uma perda considerável. Por mais que o número seja gigante. E o que aconteceu com o New World? Então. Muitos jogadores reclamam de conteúdos endgame mesmo. O conteúdo endgame, quando você chega a um certo limite. Fica ali um pouco travado. O que você está fazendo. Não sei como é que está a questão de conteúdo agora. Se eles estão lançando. Se eles vão lançar. Se tem planejamento. E isso pode realmente ressuscitar a fanbase. Mas. A questão de conteúdo realmente. Acabou desanimando os jogadores. Além de algumas outras coisas. Como você precisa ficar coletando excessivamente recursos no cenário. Que você precisa upar para coletar recursos melhores. E isso acaba deixando as coisas mais exaustivas. E a galera vai parando. Vai perdendo a hype. Eu não sei. Porque. Eu não sei se esse efeito é só comigo. Porque eu jogo um MMO. Eu não consigo jogá-lo por muito tempo. Como antigamente que eu era. Eu jogava anos um MMO. Eu não consigo mais hoje em dia. Não sei se isso pode ser um efeito geral. Acontecendo com a galera. Né. Com os lançamentos. Sei lá. A galera vai. Deshaipando rápido o MMO. Então pode ser isso também. Mas também. Tem muita questão de problemas do jogo. Né. Desses problemas relatados. E também de alguns problemas de bugs. Que ele tinha no lançamento. Que atrapalhava a experiência do jogador. E é aquilo. Né. MMOs. Muitos lançamentos extremamente problemáticos. E se corrigem muito com o tempo e feedback dos jogadores. Pode ser que isso aqui aconteça o mesmo. Ele vira um Final Fantasy XV no futuro. Ou pode ser que simplesmente ele vá falecer. Realmente. Mas enfim. Esses aqui são os motivos principais. Que pode estar acontecendo com o New World. Enfim. Guys. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um beijo. Um abraço. Fico por aqui. Um beijo no popô. E fui.